Vocês sabiam que estão planejando fazer um live action de como treinar o seu dragão? Olá, amantes da 7ª arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no Aviso Cinema Geral de hoje eu vou falar que estão planejando fazer um live action de como treinar o seu dragão. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo! Lançado em 2010, o primeiro filme da franquia Como Treinar o Seu Dragão conquistou uma geração de crianças e adultos na época. Ciente desse sucesso, de acordo com o portal SBR, o diretor do longa, Dinde Blois, pretende dirigir um live action da história. O remake será produzido pela Universal Pictures, porém ainda não foi divulgado o elenco. Para o desenvolvimento, ao que tudo indica, o enredo será o mesmo. Do primeiro filme da trilogia, o live action também não possui data para uma previsão do lançamento. E na primeira trama contou o elenco de vozes com os atores Jay Baruchel, Gerald Butler, Crystal Wiggy, Jonah Hill, America Ferreira, TJ Miller, Christopher Mintz, O longa original está disponível na Netflix. As informações vieram através do Insider. As pessoas com acessos privilegiados da indústria de Skyler Tuller, o cofundador do This Insider, o diretor Dinde Blois, que também foi o responsável pelo desenho Lili Stitch, a adaptação do live action de Como Treinar o Seu Dragão já estaria em desenvolvimento. Tendo ao seu lado a Universal Pictures para a produção, a ideia é juntar o primeiro filme da trilogia com outras animações que se tornaram live action, como Aladdin, O Rei Leão, A Bela e a Fera, Mulan, Cinderela, entre outros. No Twitter, Skyler Schuller reforçou o assunto e disse A Universal aparentemente já está trabalhando em um live action de Como Treinar Seu Dragão, com o retorno do diretor do filme de animação. Como Treinar Seu Dragão arrecadou 494,9 milhões de dólares em bilheterias, com um orçamento de 165 milhões, gerando um bom retorno de lucro e alcançando uma marca excelente no requisito de animação. O filme também possui aprovação de 99% no Hot Tomatoes, somente em sua estreia tendo outro feito importante para cogitarem um live action do desenho. Pessoal, e é só isso. Mete o dedo no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo. E pessoal, é mais uma coisa, mete o dedo no like, para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas, e também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, e até o próximo vídeo, e... tchau!